Olá pessoal mais um vídeo aqui no canal quem gostaria de saber como funciona a ventoinha do computador como que ela é quem nunca desmontou tem uma que tá toda quebrada aqui já abri ela aqui ó tem um ímã nela aqui tá aqui dentro tem um ímã deixa eu pegar uma chavinha aqui deixei do lado aqui ó aqui ó na ventoinha aqui não tem uma placa eletrônica tem uma pecinha preta aqui com sensor hall chama que é sensor de movimento ele pega o movimento aqui do imã aqui tá nesse anel que tem aqui ó ele fica bem pertinho aqui para dar controle da rotação da nossa ventoinha que lado que eu tenho que virar a gente tem as bobinas né são quatro bobinas gera o campo magnético hora duas aqui hora duas aqui vendo o controle dessa plaquinha aqui tá que eu tirei para o pessoal aí ver como é que é não dá para gente ver muito bem né mas é muito pequenininha né o chip ali ó é muito pequenininha que faz o controle da nossa ventoinha aqui daí o pessoal fala e computador tá isso aqui do computador né aí tem no notebook olha que fininha aquela ela ela bem fininha e o funcionamento é o mesmo a diferença dela é que ela entra o ar por aqui e sai por aqui e sai por aqui tá ela entra o ar para os dois lados e o ar sai por aqui enquanto essa o ar entra do lado e sai para o outro lado tá e é bem maior né pode ver a gorsura dessa né e a gorsura da outra aqui é para o notebook bem fininha bem mais fina muita diferença né e é bem mais caro é uma ventoinha dessa daqui hoje tá custando a faixa de 40 reais enquanto massa dessa daqui custa no máximo e 15 reais porque o pessoal falar porque caro a peça do notebook cobrar 100 reais para trocar uma ventoinha e o cara pagou 50 reais só da ventoinha mais frete mais mão de obra ainda não sem reais mesmo né a gente pode fazer né então tá aí pessoal quem queria saber a ventoinha do computador é bem simples né não tem muita coisa aqui aqui não é só a bobina ali o sensor de movimento aqui que ligado junto com as bobinas ali e faz ela rotacional é de 12 volts né ela é 12 volts tá e essa aqui é 5 tá essa 5 essa é 12 porque pessoal até o próximo vídeo